DORES MONTENEGRO É, isso mesmo, querida. Tenho uma filha. Mas é claro que sem pai. É, sem pai. Mas sabe de uma coisa? Vou procurar um que vale a pena. E já tenho escolhido? Bom, tenho dois candidatos. Depende de qual for mais conveniente no final. E posso saber quem são? Claro que sim. Pode saber. Um é o governador da Ilha Dourada e o outro é o Otávio Narvaez. Meu pai e meu namorado. É, que coincidência, não é? O mais velho pelo prestígio e o mais jovem porque me agrada. Você é a mulher mais cínica que eu conheci na minha vida. Eu sou sincera e mostro as minhas cartas. Mas você não tem nenhum trunfo na mão. Ah, as minhas duas cartas são um trunfo. O que me falta é querer jogá-las. Ah, e o que você acha? Que eu sou palhaça? Não. Que eu sou uma idiota? Que eu sou de pedra? Não, não, não. Eu acho que você é uma menininha mimada que sempre fez o que quis. E agora não quer que o seu pai se case com uma mulher como eu. Também parece que se apaixonou e pretende se casar com esse piloto, não é mesmo? A verdade, menina, é que o Otávio não vale nada. Você diz que o Otávio não vale nada, né? Mas você quer ele pra você. É. Nós mulheres somos assim, mistérios da vida. Você percebeu bem com quem está rivalizando. Prestou atenção, parou pra pensar. Você não representa nenhum perigo pra mim. Quando eu quero alguma coisa, não me preocupo com os meios. E pra poder alcançar um objetivo, não me detenho por nada. Eu acho que você teve o azar de aparecer no meu caminho e sinto muito por você. Não. Foi você que teve o azar de cruzar o meu caminho. Eu vou te destruir. Vou fazer você sair da Ilha Dourada. Tá, tudo bem. Faça isso. Mas tenha certeza de que eu vou levar comigo o seu pai ou o seu namorado. Ai, que vaidosa você é. Talvez por isso eu esteja segura de que no final vou acabar vencendo. Olha, antes de tudo, o meu pai é um político. E eu estou acima de tudo pra ele. Ele é o meu pai. Com relação ao meu namorado, ele me ama. Além do mais, eu represento muito pra ele, pro futuro dele. Apesar de todas essas vantagens, eu posso roubar o seu namorado no momento em que eu quiser. E com relação ao seu pai, não tem nada mais frágil do que um homem mais velho apaixonado por uma mulher mais jovem. Quando eu quiser, vou ter ele aqui, de joelhos, diante de mim. O meu pai não vai se casar com você. E pode acreditar que não vai me separar do Otávio Narvaz. Entre você e eu, a escolha é muito fácil. Não tem dúvida pra nenhum deles. Eu vou me casar com qualquer um dos dois, quando eu quiser. Pode ter certeza disso. Bom, isso é o que você diz. E como não temos mais nada do que falar, só quero acrescentar uma coisinha. Tem que me considerar, a partir de agora, como uma inimiga feroz, disposta a brigar pelo que é dela. Assim como você, Doris Montenegro. Ah, e quanto a essa filha sem pai que você teve, procura outro pai no ambiente sujo e depravado no qual você viveu. Com a minha filha, você não vai se meter, Doris. Isso eu não vou permitir. Ai, querida. Ai, menina. Tem uma moça aí que tá procurando você. Quem é, coração? Disse que é a filha do governador. Aqui devo a honra dessa sua visita, Natália. Não fique tão feliz. Você quer se sentar? Não. O que eu vim dizer, posso dizer de pé. Como quiser. Não pense por nada desse mundo que você vai se casar com meu pai. O tempo vai dizer. Eu estou dizendo e já chega. Quer dizer que você tem um filho? Uma filha. Sem pai, com toda certeza. É, não tenho um pai. E vou conseguir um de boa posição. Já escolheu a vítima? Tenho dois candidatos. E vou acabar ficando com o que for mais conveniente. E quem são eles? Um? Seu papai. O governador do Vale Encantado. E o outro jogador de futebol. Sérgio Santibães. Você é a mulherzinha mais cínica que eu já conheci. Sou sincera e te mostro minhas cartas. Mas não tem nenhum trunfo nas mãos. Minhas duas cartas são trunfos. Ah, e você acha que eu estou pintada na parede? Que eu sou de pedra? Não. Você é uma aristocrata e uma egoísta que sempre conseguiu o que queria. E que agora não quer que seu pai se case comigo. Também? Você se apaixonou por esse jogador? Que com certeza vale menos do que uma lata de lixo. E pretende casar com ele. Você acha que ele é pior do que o lixo que quer para você? Mistérios da vida. Cuidado com esses mistérios, bela ou dama. Será que eu fui clara? Pense bem nesse assunto. Você não significa nada para mim, Natália. Sempre que eu quero uma coisa, não me preocupo com os meios para conseguir. Se eu tive má sorte de cruzar com você no meu caminho, eu... Eu lamento muito. Foi você quem teve o azar de cruzar o meu caminho, queridinha. E eu vou acabar com você. Você vai sair do Vale Encantado. Eu vou levar seu pai e seu namorado. Ah, como ela se acha? Eu já tenho provas disso. Meu pai não vai deixar de ser governador por você. E meu namorado não vai deixar de se casar comigo porque ele gosta de mim. Porque eu lhe convenho. Mesmo com tudo isso, eu tiro qualquer um dos dois de você quando eu quiser. Não vai conseguir. Só o que conseguiu foi me transformar em uma inimiga. Eu digo mesmo. E quanto a essa filha mal nascida que você deixa escondida, é melhor procurar um outro pai do mesmo ambiente sujo de onde você vem. Acho que uma Londra irá combinar mais com você e com essa bastarda. Cala a boca! Isso não vai ficar assim. Cala a boca! É melhor sair daqui agora mesmo. Olha que eu não respondo por mim. E nunca volte a se referir a minha filha como bastarda. Nunca mais! Saia agora da minha casa. Você comprou uma briga feia. Não tenho medo de você. Vê se esquece meu pai. Esquece meu namorado. Esquece o bar encantado. Mas não se esqueça desses tapas que você me deu. Isso! Você vai me pagar antes de ir embora daqui. Você vai me pagar com seu sangue. Se Natália soubesse que minha filha tem pai... E que é o mesmo que ela diz ser o namorado dela... Fala logo a verdade e acaba com essa novela. Eu posso dizer a verdade, sim. Mas não. Não. Primeiro eu tenho que me vingar. Não, não vou chorar mais. Mar e mar. O costeñita sou.